Meu amor A distância que nos separa Das carícias e beijos Que já foram meus Se eu pudesse, meu bem, eu queria Viver noite e dia juntinho de ti Mas eu sei que o vento levou Prazeres do amor que dei a você Também sei que não adianta Não há esperança nenhuma pra mim Meu amor Por que me deixaste tão longe de ti Tão perto do adeus A distância que nos separa Das carícias e beijos Que já foram meus Se eu pudesse, meu bem, eu queria Viver noite e dia juntinho de ti Mas eu sei que o vento levou Prazeres do amor que dei a você Também sei que não adianta Não há esperança nenhuma pra mim Viver noite e dia juntinho de ti